Oi, galerinha, tudo beleza? Eu espero que sim, eu tô aqui pra mais um vídeo e eu vou começar, tá? Mostrando um print screen do meu grupo, tá bom? O link vai tá na descrição. Você entra se você quiser comprar roupinha, se você não quiser comprar, você entra também, que tem que tá no grupo pra eu poder passar os robux caso você ganhe, tá bom? Se você não tiver no grupo, eu não consigo passar os robux, tá, galera? Então, o link vai tá na descrição. Aqui eu tô entregando o prêmio pra menina que ganhou. Esse foi o último prêmio, foi a Tartaruga Neon. Não foi o último, não, vai ter mais, tá? Eu disse que foi o último porque eu não consegui fazer vídeo, tá? Eu fiquei um dia sem fazer vídeo. Aí, beleza, ó, eu vou entregar aqui pra ela e olha o que vai acontecer. Presta atenção, gente, porque isso tá acontecendo muito e vai prejudicar muito. Tá prejudicando muito as pessoas porque se você troca uma coisa, você troca uma coisa, você vai lá ver, não tá, não tem inventário. E às vezes você troca, sai do servidor, às vezes a pessoa troca e sai do servidor, né? Aí vai lá e não consegue trocar, ó. Tem que dar essa mensagem aqui, a troca concluída com sucesso, tá? É um bug que eu espero que eu adopte a home. Esse bug de erro da troca aí tá prejudicando muita gente, tá? E às vezes você troca, vai lá, cadê? Não tá no teu inventário o negócio que você trocou, né? Então tem que dar aquela mensagem ali, troca concluída com sucesso. Presta bem atenção sempre que for trocar, tá, galera? Aí, beleza, eu vim aqui trocar o meu peru, gente, porque eu tenho pra fazer outro peru. E porque pra fazer o giro, né, gente, tem que fazer o giro do ped, né? Aí, beleza, ele colocou bastante coisa, eu resolvi colocar umas coisinhas a mais ali, porque ele colocou bastante coisinha ali, né? Então eu vou colocar umas coisinhas também, tá? Aí eu passo pra frente o vídeo na edição, assim, porque, tipo, senão ele vai ficar gigante, tá? Ó, eu vou colocar um negócio pra ele ali, tá? Coloquei já, aliás, né? Aí, beleza, eu vou aceitar. Eu achei que foi uma boa troca. Você pode dar sua opinião, se você gostou ou não gostou. Porque a pessoa colocou bastante pet ali, tem luz de agendário. Eu acho que pra mim, assim, tá bom, né? Tem um panda neon e tal, pra mim tá bom. Então, eu vou nessa aqui, ó. Aí eu posso fazer outro peru neon também, né? Porque é só ter tempo pra fazer, porque eu já tenho mais pra fazer neon. Aí, beleza, saindo o zoom, ó. Nossa, fica estranho quando troca e dei, tipo, desequipo ou pet, né? Mas, beleza, vamos lá. Aí, gente, ó, fui pro servidor, tá? Tentar fazer mais um giro aqui, né? E eu achei essa oferta muito boa. Um Skiller Rex neon, mais um Pungo do neon. E mais duas poções de montar. A poção de montar tá na promoção ainda, tá, gente? Que não comprou. Aí, beleza, ó. O que que aconteceu? Eu neguei porque eu já tô fazendo mega do Skiller Rex, tá? E eu já tenho todos. Já tá pronto, já. Aí, beleza. Aliás, já tá pronto não, tá, gente? Fica pronto hoje, mais tarde. Só falta um agora pra mim evoluir. Tá praticamente pronto. Aí, ó. Também o Skiller Rex mega aqui, ó. É, o meu já tá quase pronto. Tá bem, dizer, pronto. Aí não tem pra que eu aceitar essa do meu. Gente, olha aqui. Ele é BR, tá? Eu descobri conversando com ele que ele é BR. Gente, eu fiz uma oferta. Mas ele não aceitou, tá? Mas não tem problema. É assim, a oferta a gente faz porque é de graça fazer oferta. Não é ofensa fazer uma oferta, né? Se a pessoa não quiser, vai de jeito. Não tem problema. Aí, ó. Aí, ó. Aqui, eu... Como eu disse, eu tô tentando trocar mais pets, né? E o Corvo é um dos pets que eu vou tentar trocar. Aí, ó. Dois Unis Neon. A nossa boa e velha Kitsune. Sem a Kitsune no trade, não é nem a Adopt, né? Tem que ter a Kitsune. Aí, beleza. Mais uma Arara Neon ali, cara. Mais uma Tartaruga Neon. Tá muito bom. Tá top aí, ó. Gente, pra quem não tem muito pet, assim, pega um pet mega desse pra trocar. Fica com o inventário cheio, né? É bastante coisa que eles oferecem. Três mega. Olha ali. E mais uma Coruja Neon. Três mega e uma Coruja Neon. É muito. Eles oferecem muita coisa boa pra esses pets. Muita coisa boa. Aí, beleza. Vamos ver se alguém mais quer mandar uma oferta. Alguma coisa. Gente, hoje você coloca nos comentários. Eu quero 100 Robux, tá bom? Eu vou estar dando hoje pra duas pessoas. Eu vou escolher duas pessoas, tá? Pra ganhar cada uma 100 Robux, tá bom? Você tem que entrar no grupo, por favor. Vai estar na descrição, tá? Senão, se eu te escolher e eu for lá pra te pagar e você não for membro, eu vou passar pra outro, tá bom? Então, entra no grupo lá, tá, gente? Tá aí na descrição. Você assiste o vídeo, depois você vai lá e entra se você ainda não entrou, tá? Hoje vai ser pra duas pessoas, tá bom? Aí, às 8 horas eu venho aqui. Meu Deus, socorro. Me abana. Olha ali. Às 8 horas da noite eu venho aqui pra dizer quem é que ganhou e eu passar o Robux pra duas pessoas, tá bom, gente? Por favor, se inscreve no canal se você não é inscrito. Me dá uma forcinha, tá? Gente, olha essa troca. Não é desse mundo, desse planeta. Meu Deus, olha ali. Dois Shadow Neon. Que dá metade de um Shadow Mega. Um Bat-Dragon Neon. Três Rena Neon. Quase uma Rena Mega. E mais uma Queen Bee Neon. Essa troca tá muito boa. Tá muito boa. Tá muito boa. Eu fiquei, assim, com muita vontade de aceitar essa troca. Eu fiquei, assim, tipo, muito, muito afim de aceitar essa troca. Porque eu achei muito boa, gente. Eu acabei rejeitando. Mas eu queria muito aceitar. Eu acho que foi uma oportunidade que eu perdi, assim, mas antes que as pessoas briguem nos comentários, né? Tem umas pessoas que gostam de brigar. Dar a opinião é uma coisa, né? Ser educada é uma coisa. Mas as pessoas chamam de burra. Não é legal, tá, gente? Eu já tenho o Shadow Mega. Tenho o Bat-Dragon Mega. E tenho a Rena Mega. Pra quem quiser me chamar de burra, antes fique sabendo que eu já tenho os pets, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas a troca é ótima. É maravilhosa, tá? Mesmo eu já tendo ali os três pets principais ali, tá? Em Mega. Essa troca é perfeita. É ótima, tá? Eu não aceitei na hora. Mas depois eu acabei me arrependendo, tá, gente? Porque eu acho que eu deveria ter aceitado. Mas beleza. Não vão faltar oportunidades, né? A vida é assim mesmo, gente. A gente às vezes perde a oportunidade. Depois vem outra. É assim. Tem que seguir, né? Mas aí, beleza. Eu já peguei aqui, já equipei Bat-Dragon aqui. E olha como eles oferecem pet bom, né? Dois pets muito bons, que é a Coruja Mega e o Flush Mega. Eu já tive os dois, mas já troquei. Quem me acompanha sabe pelo que que eu troquei. Faz algum tempo. E mais um corpo ainda. Tá top, tá muito bom. Gente, então se eu escreve nos comentários. Eu quero, sim, Robux. E deixa do lado o nome do Roblox, tá bom? Deixa um comentário bem bonito sobre o vídeo, tá? Eu gosto de ver os comentários quando as pessoas comentam sobre o vídeo. Porque ele tá mostrando pra mim que assistiu o vídeo, né? Aí, beleza, gente. Eu pedi desculpa ali, né? Porque eu não gosto de renegar. Negar a troca. Às vezes eu sei que a pessoa quer muito e tal. Fica insistindo. Manda várias vezes, né? Não é muito legal, assim, rejeitar, né? Então, eu peço desculpa sempre, tá? Quase sempre eu peço desculpa. Quando eu não peço, é porque eu esqueci. Aí, beleza. Vamos seguir aqui, ó. Pegar o corpo de novo. Nossa, esse servidor aqui tava muito bom, gente. Tava muito bom. Aí, parei aqui pra tirar um print com a galera que me conheceu. Aí, ó. Mas a gente para e não para. No mesmo tempo que você para pra bater o print, você fica ali negociando, ó. Às vezes por isso que a pessoa escreve. Eu não vejo o que tá escrevendo. Nossa, duas tartarugas mega. A pessoa é mega rica. Duas tartarugas mega. Colocou bastante coisa, gente, assim, ó. Outra oferta é muito boa, entendeu? Por exemplo, se a pessoa tem só o cor do mega, entendeu? Olha ali. E aceita essa troca, a pessoa praticamente enche o seu inventário de pet, ó. Tá? Eu não vou trocar porque eu já tenho. Tá? Então não faz muito sentido pra mim. Mas tá muito bom. Tá muito bom mesmo, tá? Aí, gente, essa é a nova coruja. Ela é muito fofa, gente. Olha só. Tá? No Instagram do Play Adopt, tá? Foi lá que eu peguei o vídeo, gente. Eu coloquei os créditos ali. Aí, olha só. Eu fiz também, gente, assim, ela aqui no trade, gente. Foi eu que fiz, ó. E aí? Fala se vocês gostaram, acharam legal? E eu vou mostrar pra vocês agora. Eu fiz também a minha versão da coruja de inverno do Adopt Me, gente. Eu quero que vocês falem nos comentários se vocês acharam que ficou legal, se não ficou legal. Olha só. Essa é a versão que eu criei a partir da coruja marrom do Adopt Me. Eu criei essa versão aqui, ó. Seria a coruja de inverno. Eu achei muito fofinha. Ela ficou tipo um algodãozinho. Aí, eu também coloquei ela no trade aqui, gente, ó. Legal, né? Eu, pra mim, ficou legal, na minha opinião. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês acharam legal a coruja que eu criei, que eu fiz? Quer dizer, criei a partir de cima, a partir da coruja marrom do Adopt Me, tá? Ó, eu fui desenhando em cima e pintando, ó. Eu achei muito bacana. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Então, é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E às 8 horas eu volto pra dizer quem que ganhou, tá? Duas pessoas vão ganhar hoje. Você escreve certinho nos comentários do que eu pedi, tá? É só assistir o vídeo que tá tudo explicadinho. Então, até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado.